Saber falar o italiano básico é essencial para quem vai visitar a Itália e principalmente para quem estiver indo para realizar seu processo de cidadania italiana. O conhecimento desse idioma também eleva a sua qualificação no mercado de trabalho, gerando ótimas oportunidades para você no mercado internacional. Geralmente, a língua italiana é aprendida com facilidade por brasileiros, devido a grande quantidade de descendentes que existem em nosso país. Inclusive, muitos de nossos avós ainda falam o dialeto. Tanto o português quanto o italiano tiveram suas origens na cultura latina, direto da Roma Antiga. E é por esse motivo que muitas palavras têm o mesmo significado em ambos os idiomas, como a palavra casa, por exemplo. Aprender o italiano básico pode ser muito fácil e participando de um curso da língua com uma professora experiente para te ensinar e esclarecer todas as dúvidas é com certeza melhor. Além disso, pense o quão bom seria poder estudar a gramática ao mesmo tempo que você também aprende sobre a cultura italiana. Ficar por dentro dos hábitos e tradições de cada uma das regiões da Itália, além de aprender a língua, vai te deixar 100% preparado para a sua viagem ao país. E isso tudo é possível através de um curso de italiano online, que divide os módulos por conteúdo e não por níveis de conhecimento, como nos cursos tradicionais. Às vezes, as pessoas procuram por cursos gratuitos no YouTube, porém, acabam pulando todas as partes corretas do conhecimento, prejudicando a aprendizagem. Outra vantagem do curso de italiano online é o preço. Em escolas de idiomas tradicionais, te cobram com mensalidades. Já no curso online, você possui a opção de pagar um valor único e muito mais acessível. Nos cursos presenciais, os conteúdos são separados por níveis de conhecimento, que vão evoluindo com o passar dos longos semestres. E no curso online, os módulos de conteúdo são liberados semanalmente e é o aluno quem decide qual o ritmo que vai seguir. E tudo isso, sem falar do tempo que perdemos para ir e voltar da escola tradicional. O ideal é otimizar seu tempo e poder estudar de onde quiser e quando quiser, conseguindo absorver bem todos os conteúdos das aulas. Com bastante dedicação no curso online, você inclusive pode atingir o nível intermediário do idioma em apenas 5 meses. Para você ver como o método online é eficaz, eu deixei no link da descrição do vídeo 3 aulas gratuitas de um curso que além de barato, é muito eficiente. Basta clicar no link e conferir. Obrigado por assistir e não esqueça de clicar no link para checar as aulas gratuitas de italiano online. Até mais!